Finalmente tudo o que você sempre quis saber sobre Botox Capilar, mas não tinha pra quem perguntar. A gente vai te contar truques e desvendar mitos sobre esse produto tão querido e tão polêmico. Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Salão Forever Lease, o lugar onde você encontra toda semana cabelo lindo e informação confiável, pra você se cuidar todos os dias. Hoje a gente tá recebendo uma convidada que tá super afim de dar um trato no volume dos cabelos com o Botox Capilar. E a gente vai aproveitar pra bater um papo com você. Pra além de eliminar o frizz e o volume dos cabelos da Maisa, vamos eliminar todas aquelas dúvidas que não saem da sua cabeça sobre a linha BTX, os Botox Forever Lease. Mas antes de te contar tudo o que as especialistas acabaram de me dizer ali nos bastidores, dá aquela forcinha pra gente, né? Deixa uma curtida lindona aqui embaixo e se inscreve no canal, ativando o sininho, pra nunca perder nenhum conteúdo legal como esse que você vai ver agora. Bom, enquanto a gente dá aquela lavadinha nos cabelos da Maisa com um shampoo anti-resíduos, pra preparar tudo pro Botox, você já deve tá se perguntando, né? Como a Dani vai me contar tudo o que eu preciso saber num vídeo só? Ah, é só chamar o quadro As Mais Perguntadas Forever! O Botox vai alisar o meu cabelo igual a progressiva? Essa pergunta é daquelas que sempre dão uma baita confusão. O Botox alinha os fios e elimina o frizz, além de reduzir o volume do cabelo, mas sem alterar muito sua forma, sua curvatura natural. Ou seja, ele vai deixar o toque muito mais lisinho, gostoso e macio, mas sem deixar os fios retos como as progressivas. E como ele corrige a superfície dos fios, fica até mais fácil de cuidar no dia a dia. É tudo de bom! Aqui a gente já secou com uma toalha e vai partir pra aplicação. O que me lembra uma outra pergunta da galera. Só dá pra aplicar no salão ou eu posso fazer em casa? Olha, aí depende da sua habilidade se tem os equipamentos certos. Claro que indicamos sempre que faça com um profissional, mas fazer em casa não é proibido. Se você fizer antes o teste de mecha, separar seu cabelo direitinho, aplicar como a gente já ensinou aqui nos vídeos, mecha-mecha, respeitando o tempo de pausa, vai dar tudo certo. Bom, antes de pranchar, a gente vai deixar um pouquinho em pausa. 20 minutinhos pra cabelos mais ondulados e 30 minutinhos pra cabelos mais resistentes. Por falar em pausa, algumas gravidinhas me perguntam se tem que parar de usar o produto durante a gestação ou lactação. Essa pergunta é campeã de comentários aqui, sabia? Afinal, gestante ou lactante pode usar Botox? E a resposta é não. Mas Dani, se não tem formal, por que eu não posso usar? Apesar de ser um produto seguro pra uso normal, nesses períodos as mulheres ficam muito sensíveis. E não é legal utilizar bases ácidas ou outras químicas. Aliás, é sempre bom consultar um médico antes de aplicar qualquer novo produto nos cabelos durante a gravidez ou lactação. Curtam essas etapas com produtinhos mais suaves, coma as máscaras Forever Lease e deem mesmo uma pausa nos produtos com química. Beleza, mamães? E aqui o tempo de pausa já passou. Tá na hora de tirar o excesso com um pente ou com um enxágue bem leve, facilitando o uso da prancha. Mas se você é loira, dá um enxágue um pouco mais intenso, deixando só um pouquinho de produto no cabelo. Ah, era isso que você ia perguntar agora, né? Loira, pode? Pode! Aliás, qualquer produto da linha BTX pode ser utilizado por loiras, com esse cuidado extra. Agora, se você quer arrasar mesmo, a Forever Lease tem um BTX especial só pra você. O BTX Zero Platinum Blonde. Tem um vídeo completo só sobre ele aqui nos cards. Depois dá uma olhadinha que você vai simplesmente amar. Aliás, uma outra pergunta que o pessoal faz muito é se eles podem alternar entre os Botox ou até mesmo mudar de progressiva pra Botox. Claro, gente! Todos os produtos Forever Lease são compatíveis entre si. Basta você respeitar o prazo mínimo entre as reaplicações, que é de 50 dias pra linha BTX ou 60 dias pras progressivas. Passou esse prazo? Pode mudar de zero pra cenoura, de argã pro Platinum Blonde, pode alternar entre qualquer um deles e ser feliz. Ah, e todos eles são 100% livres de formal, tá bom? Mas por falar em felicidade, bora logo fazer a escova e pranchar esse cabelo? Porque a Maisa também merece e deve estar super ansiosa pra ver o resultado no cabelo. Eu confesso que eu também não tô me aguentando aqui. Vai para a Everlis! Muda tudo! Se você tem o cabelo cacheado e não quer perder os cachos, o Botox também é super bem-vindo pra você. Não se preocupa, amiga! Basta você não fazer essa etapa da chapinha e trocar ela por um secador com o difusor. Também tem um vídeo explicando passo a passo como usar o BTX pra soltar os cachos e atingir um resultado digno de capa de revista encaixeados. Uau! O cabelo da Maisa tá um brilho e um show de maciez. Mas você não vai ver ainda não. E nem ela! Antes, a gente ainda vai lavar uma última vez. Pra você ver o resultado final na real. Bora pro lavatório, então? Agora é shampoo com pH abaixo de 5,5 pra manter a acidez controlada e um bom condicionador Foreverlis de sua preferência. Aliás, olha essa novidade quentinha. A linha Repair tá com uma embalagem nova e é ótima pra pós-tratamento de químicas. E depois de uma secagem simples, a mágica finalmente acontece. Gente, como não amar produtinhos maravilhosos como esses? E você pode comprar qualquer um deles na versão potinho e potão direto da fábrica no site oficial da Foreverlis. Recebendo aí na sua casa. Se ficou ainda alguma dúvida sobre Botox ou se você tem alguma sugestão pros nossos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo que eu leio todos. Adoro! E se você gostou desse conteúdo cheio de brilho, já deixa seu like lindão aqui embaixo e compartilha esse vídeo com todas as amigas. Hum, o que será que vai rolar aqui na próxima terça, hein? Não vou contar. Não perde. Tchau, tchau! Aqui tem mais opções de vídeos pra você. Tchau, tchau!